Olá pra você internauta! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu canal Nova Visão TV. Nós estamos dando início hoje ao programa Nova Visão Esportes. Convidados mais do que ilustres na noite de hoje, Cássio Douglas e meu amigo João Rodrigues, mais conhecido como Piqui. Eles têm um projeto de escolinha de futebol ali no conjunto Parque das Estrelas. Além desses assuntos, nós vamos abordar também hoje a apresentação do Iporá Esporte Clube. Jogadores que chegam para somar com a equipe do Iporá Esporte Clube se apresentaram na tarde de hoje. Boa noite, meu amigo Cássio. Seja bem-vindo pela primeira vez, no primeiro programa, é claro, do Nova Visão Esportes. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos os telespectadores do Nova Visão TV. Prazer imenso estar aqui na primeira edição desse programa que com certeza vai ser um sucesso. Boa noite, meu amigo Piqui. Boa noite, Nelson. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos. E é uma honra estar aqui participando, como já disse, no primeiro programa da Nova Visão TV. É isso aí, Nova Visão Esportes pra você a partir de agora, na sua Nova Visão TV. A TV que você vê através da NET. Beleza, de volta hoje com os ilustres convidados Cássio Douglas e também João Rodrigues. Queria que vocês falassem como foi essa ideia de começar essa escolinha de futebol ali no Parque das Estrelas. Você em parceria com o Piqui. Primeiro você, Cássio. Bom, né, Nelson. Na verdade, como moradores daqueles setores, não só do Parque das Estrelas, Rosa dos Ventes, Monte Alto e setores que fica ali próximo. Desde criança eu tive esse sonho de ter alguma escolinha de futebol lá, né? É um bairro bem mais afastado, um bairro que não tem muitas opções de vazio. Então me veio a ideia, já liguei pro Piqui, o Piqui aceitou de imediato. Então foi só uma ideia rápida e que tá dando certo. Piqui, você também, que já foi jogador de futebol também, era grande goleiro, viu, Cássio? Era goleiro o Piqui. E agora dando aula pra garotada lá. Como é que funciona? Quem quiser escrever? Quem procurar? Como fazer? Existe algum curso pra participar? A criança que quer participar? O pai que tá vendo a gente agora pela internet. Se quiser participar, como é que faz? Na verdade, Nélia, Nélia, é um projeto social. A gente não tá visando lucro. O que a gente mais quer é tirar a molecada da rua. E, assim, quando a gente teve a ideia, quando o Cássio teve a ideia, foi de repente. Ele me ligou e eu aceitei a proposta dele. E, na verdade, é um projeto social que não visamos lucros. Então, a pessoa que interessar em colocar seu filho ali, que nos procure ali mesmo. A gente já está com aula marcada às terças-feiras, à quinta e à sexta-feira, a partir das 17h30. E a Escolinha já fez o seu primeiro jogo, né? Com duas semanas, é esse? Já fez o primeiro jogo. O jogo foi contra quem? Como é que ficou? O placar? O placar, eu acho, assim, na minha opinião, é o que menos importa, né? Mas como é que foi? A sua avaliação? Você acha que a garotada se saiu bem? Eu achei, assim, pelo primeiro jogo, duas semanas apenas de treino. E tinha alunos ali, principalmente do Sub-10 e do Sub-12, que nunca tinham vestido uma camisa para jogar um futebol. Então, para eles ali, foi o jogo da vida, né? E eles se saíram muito bem. Nós jogamos ali o primeiro jogo, o Sub-10, que jogou uma molecadinha menorzinha, depois do Sub-12. E, por último, o Sub-15, que já é um menino mais acostumado. Então, pelo primeiro jogo, pela primeira vez que nós colocamos eles em campo, pelo pouco tempo de treino, na minha divisão, eles jogaram muito, muito, muito bem. Cássio, e pelo que a gente pôde perceber, vocês no primeiro treino, no segundo treino, já começou a aparecer parceiros, né? Para ajudar na escolinha, com uniformes, com goletes, com chuteiras, com bolas. Enfim, o pessoal foi lá também, apalou a grama. Então, na verdade, a gente encontrou parceiros desde o momento que a gente falou, vamos fazer, né? Por exemplo, o espaço que a gente está usando para os treinamentos é um espaço onde o divino da Center Sulco, ele cuida daquele espaço, né? Então, a gente precisou de uma liberação dele. Então, ele liberou de imediato, agradeceu o divino. Aí, a gente teve uma ajuda, né? Da prefeitura para a apoda, né? Da grama, que a grama estava alta. Depois, a gente conseguiu, junto a Alimental e a Nova Farma, os gols, né? Os gols, a Alimental não cobrou mão de obra, né? Para ajudar mesmo esse projeto social, até porque a Alimental é dos bairros, né? Ela está situada no bairro Monte Alto, então, foi uma força que ele deu para a gente. E a gente teve a ajuda da Nova Farma, já teve duas pessoas que nos doaram os coletes. Provavelmente, essa semana, a gente já vai estar correndo. E foi, sim, todo mundo correndo, sabe? Todo mundo correndo mesmo. E nós queremos agradecer ao divininho da Mota Pécio Silclaro, ele que doou para nós 15 coletes. E também tem o Ceará da Água Leve, que nos doou 10 coletes. Nossa, muito obrigado. É isso aí. Mais alguma coisa a falar a respeito da Escolinha? A gente passa para o próximo bloco, falando também do Pará Esporte Clube. Eu só queria agradecer, já que a gente falou do Amistoso, né? Agradecer à Escolinha Águas Claras, do nosso amigo Ricardo Vital. Ele que está há dois anos à frente daquele projeto, também é um projeto social. E a gente vê os meninos bem adiantado já, no quesito de tático, técnico e também na educação. Eu percebi lá que são atletas que têm uma responsabilidade em defender a Escolinha com muita educação. E os nossos atletas também vão aprender com o tempo isso tudo, técnico, tático e ter a educação necessária para se viver na nossa sociedade. Inclusive, nós estamos cobrando lá também, nós vamos cobrar nas próximas férias, porque é um projeto de férias. Nas próximas férias só vai participar quem estiver bem no colégio, vai ser em julho. Então, aquele que estiver indo bem na escola, ele vai estar participando conosco em julho. Até porque, como é um projeto social, nós não temos muito tempo, cada um tem que trabalhar. Então, a gente tirou esse tempo das férias para não deixar os meninos ficarem na rua. Tá certo. Nova Visão Esportes, já já a gente volta falando do Embora Esporte Clube. Beleza? De volta com o seu Nova Visão Esportes, o seu canal Nova Visão TV. Hoje, o primeiro programa Nova Visão Esportes pela sua Nova Visão TV. É a TV que você vê através da NET. Nossos convidados hoje, Cárcio Douglas, da rádio Rio Claro, e João Rodrigues, o famoso piqui, aqui do meu lado, para falarmos sobre hoje a apresentação do Embora Esporte Clube. Cárcio, a sua avaliação de hoje, a apresentação, apenas nove jogadores se apresentaram na tarde de hoje. O que você diria em relação a isso? Achou pouco? Acha pouco tempo para treinar? O Everton já falou que o ano passado, o campeonato passado, o espaço foi muito mais curto para começar o treino. O ano passado, aliás, nesse ano, no último campeonato, esse ano foram apenas 15 dias de preparação. Muita física. E jogador apresentando na semana de estreia. O próprio Everton Luiz, né? O volante chegou uma semana do jogo e acabou estreando. Bom, eu, assim, nove atletas achei bem pouco, né? Porque eu imaginaria que o planejamento ia ser diferente dos demais anos, até por se tratar de campeonato goiano, primeira divisão e também da série D do brasileiro. Mas, as dificuldades, nós sabemos, as dificuldades financeiras que por a paz. Então, assim, dá para entender um pouco, né, Nele, Nelson? Dá para entender um pouco aí o lado da diretoria, mas apenas nove atletas achei bem pouco. E você, Piquinho? Olha, ainda muito cedo, na verdade, foram oito jogadores que apresentaram hoje, né? E após, ali, o treino físico deles, a gente estivemos conversando com o professor, ele disse que hoje à noite mesmo estarão chegando mais jogadores, amanhã também. E desses nomes aí, dois nomes que são bastante conhecidos, inclusive o goleiro Clérison, que pela segunda vez, terceira vez, ele já retornou a Iporá, ele disse a nós que já se sente em casa. E o meia Elias, que já é bem conhecido no futebol goiano. E também teve a apresentação do Arson, que ou mostrou no campeonato goiano deste ano, até mesmo porque fraturou o autostelo no treino, né, e ficou à disposição do treinador aí até o final do campeonato. E é um rapaz que a gente teve a oportunidade de conversar com ele no decorrer do campeonato, que parece um cara tranquilo, sabe o que é, e um atleta aí que pode ser que o professor venha contar com ele e que ele possa fazer a diferença também. Alguns treinos que eu vi dele, ele é um meia atacante de velocidade, né, que pode fazer ali a ligação com o ataque. Eu tô preocupado também com quem vai ser o nosso atacante, Rácio. É, na verdade, foi apresentado lá hoje o atacante, Juninho Brandão, né, ex-autaxi, ainda novo, apenas 23 anos. Vamos aguardar pra ver, né. Lembrando que essas informações aqui, ainda é cedo, né, foi pego aí pro nosso amigo Piqui, até parabenizar ele aqui. O Piqui conseguiu todas essas informações lá hoje no tempo. O Ats é um bom jogador, é como você disse, no treino ele é um camarada que joga ali no meio ligando o ataque. Então acho que pode dar muito certo juntamente com o Elias. E se ele voltou, ou porque o Everton gostou dele nos treinamentos, ou então porque o Guilherme, né, também já conhece esse jogador, e o Guilherme é um diretor bastante experiente e tá mostrando isso todos os anos. E o jogador não teve oportunidade pra mostrar, né, mostrar serviço ainda, até mesmo porque teve a fratura na costela e ficou parado aí o campeonato todo praticamente. Voltou a treinar praticamente nos últimos jogos, né, e o time já tava com liga já, vamos dizer assim, e não teve como encaixar pra jogar. Agora, segundo o Everton Goiano, esse Juninho Brandão, ele é um atacante novo, de 23 anos, igual o Cássio disse, veio do Autox, então ele é um jogador de confiança do treinador. Ele falou muito bem dele, que é um atacante que veio pra ser titular, né, porque ele já conhece ele, então se ele já veio com essa confiança do treinador, o Everton Goiano é um treinador experiente, ele não ia falar isso se o jogador não fosse bom, se fosse bom. Então, realmente, deve ser muito, muito bom o Juninho Brandão, que veio do Autox. Agora fica aí a expectativa de outros jogadores aparecerem pra o Iporá Esporte Clube, porque apenas oito jogadores, fica até difícil a gente fazer alguma variação, até mesmo porque não teve nenhum treinamento, e a gente só tá falando daqueles jogadores que a gente conhece, né, a gente já viu trabalhando, a gente já viu em movimentação, aqueles que a gente não conhece ainda, a gente vai aguardar um pouco pra ver o desandar, o desenrolar, pra ver como que vai situar esses jogadores aqui no Iporá Esporte Clube. E aí, Nelson, quando eu disse que foram nove atletas apresentados, na contagem, naquele momento onde eu contei, é porque tá, inclusive, tá incluso lá o Samuel, o Samuel que o ano passado foi terceiro goleiro, né, teve uma contusão, tá voltando agora, tá até um pouquinho fora do peso, né, mas é um atleta que acredito que vai trabalhar aí com o elenco, até pra tá ajudando também, né. E é um jogador que é persistente, né, é um jogador que todo mundo, a comissão técnica e também os jogadores, e também a diretoria, gosta muito, porque é um jogador que ajuda a equipe, né, na verdade é essa. E você, Diquinho? Agora, eu queria aproveitar o espaço, quanto a... estão soltando aí nos grupos de WhatsApp, porque o Rodriguinho e o Vinícius Leite voltaria pra ir por lá. Inclusive, o Vinícius está de férias, né, ele está de férias, a hora que terminou tudo lá, a gente fez uma entrevista com ele, com a nova onda, ele disse que o professor dele lá, o Emerson Maria, né, o técnico do Vila Nova, chamou ele em particular, ele e o Rodrigo, e disse que vai ser aproveitado no campeonato goiano. Inclusive, ele disse que ele teve proposta de cinco times, incluindo a Napolina, a Aparecidense, e se eu não me engano, três times de São Paulo que iria ele. Então, amanhã, no programa da nova onda, vai ser soltada a entrevista dele. Então, pro torcedor de Iporá, esquecer que o Vinícius Leite não vem esse ano pra equipe do Iporá. Ele está aqui apenas de férias, no próximo dia dois, ele tem que apresentar na equipe do Vila Nova. É, esse negócio de rede social é complicado, né? Inclusive, eu queria ter falado sobre esse assunto, porque o Pedro Henrique Geninho, repórter da 730, hoje conversei com ele, em particular, pelo Facebook, e ele me mostrou a lista, ele me mostrou a lista dos jogadores que vão ser aproveitados e dos jogadores que vão ser emprestados. E o Rodrigo Alves e o Vinícius Leite estão na lista dos que vão ser emprestados. Agora, se o Vila também não fazer o negócio, provavelmente podem ser que sejam aproveitados. Eu estou falando aqui, mas é claro que eu, como torcedor, amigo dos meninos, eu queria que eles jogassem pelo Vila Nova, mas eu acho muito difícil, não é de Deus? De repente, aí, uma negociação corporal, né? Já houve uma tentativa aí com o Rodrigo Alves, porém, também acho muito difícil, parece que o Vila, pelo que o Geninho me passou, o Geninho tem uma moral muito grande lá no Vila, é repórter da 730, ele me passou que o Vila só vai emprestar os jogadores para aquele clube que pagar todo o salário, entendeu? O Vila não vai acar. E pelo que a gente ficou sabendo aqui em Porá, o Iporá ofereceu a metade do salário, o Vila pagando metade, o Iporá pagando metade, o Iporá teria interesse, mas o Vila Nova já descarregou essa possibilidade. É, infelizmente. Vamos nessa. Agradecer demais a presença de você, Cássio, aqui, no primeiro programa, Nova Visão Esportes, né? Dizer para você que as portas estão abertas, o dia que você quiser vir participar, a gente fazer um debate sobre o jogo do Iporá, as portas estão abertas. Já sabe onde que é agora. Eu que agradeço, né, eu queria aqui nesse momento aproveitar, parabenizar você por essa iniciativa, né, há muito tempo a gente vem sonhando com isso aqui na nossa cidade, da imprensa estar profissionalizando, analisando e apesar de a gente estar em emissoras diferentes, de estar em... a nossa amizade continua, né, a gente nunca deixou isso nos separar, desde quando eu tive aquele projeto, do, né, da tabelinha do Goianão e eu te passei ela com muito prazer e você sempre honrou aquele projeto que eu tive. Então, parabenizar, desejar muitas felicidades desse projeto, dizer que sempre que for convidado, sairei aqui com o maior prazer. Desejo sorte e com certeza é um sucesso, meu amigo. Tamo junto, Zé de Bola. E que abração para você também, agradecer pela presença do primeiro programa Nova Visão Esportes, e a gente vai estar junto, né? Isso, se Deus quiser, estaremos juntos e agora é torcer para que o Iporá monte um elenco bom, porque esse ano não pode colocar um time, porque duas competições que irá envolver praticamente o ano todo. Então, agora tem que ter um elenco. Então, a gente fica aí na torcida para que a equipe de Iporá monte um bom elenco para fazer bonito como fez no campeonato passado. Tamo junto. Valeu, um abraço. Galera, então é isso. Esse foi o primeiro programa Nova Visão Esportes. A gente volta em uma outra oportunidade na sua, claro, Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí